Fala aí galera, aqui é o Redbird e hoje eu estou aqui para dar um comunicado para vocês Hoje eu e o Terence, nós iremos à praia É isso mesmo, eu e o Terence iremos à praia hoje E quando a gente voltar, a gente vai postar na comunidade as fotos que a gente tirou lá Então eu aguardo vocês aqui